E aí pessoal, eu sou o Felipe dos Anjos, vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu trago aqui para vocês a quadrigésima parte do jogo Horizon Zero Dawn. É, é isso mesmo pessoal, já estamos como? Lá na frente, na quadrigésima parte aqui no Zero Dawn. Pessoal, se puder se inscrever no canal, ajuda muito a inscrição de vocês aqui. Desde já, muito obrigado. Vamos lá iniciar a gameplay. Vamos fazer essa missão aqui, ó. Bem equipada, lança-raios. Tarefa, Varga, artesã, ou será ofereceu para melhorar a lança-raios da Eloy em troca de um garra extraída de ave-tempestade. Recompensa 5.830 de experiência e melhorada, uma lança-raio melhorada. Encontre Varga na área de ave-tempestade. Beleza, vamos lá. 500 pés a gente está do local. Vamos seguir. Lembrando que ave-tempestade é tenso para matar. 500 pés até o local. Ali já tem uma ave-tempestade ali. Não sei se é aquela, mas é uma parecida com aquela. Pode ser, pode se dizer assim. Agora a gente já se conhece. Eita, o que que são esses caras? Um já foi. Outro já foi. Outro já foi. Já foi. Vou te destruir. Uma flechada só morreu. Põe a minha taca do nada. A ave-tempestade está aqui em cima. Tentar ir embora sem que ela me veja. 400 pés até o local. Ah, para! Me viu, cara! Saímos do gelo e viemos para o deserto. Típico de Horizon. Extremo frio. Do deserto. Olha isso! 310 pés até o local. O que vocês estão achando da gameplay? Tá ficando maneiro? Comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. A gente se esforça aqui para trazer a gameplay maneira para vocês. Vai para cá, ó. 200 pés até o local. Ali tem uma ave-tempestade ali. Eu acho que nem é aquela, não. Lembrando que a ave-tempestade não é a falquina. A falquina é uma ave mais fácil de matar ela. A outra já me viu de novo, ó. É a sério. Olha isso! E eu só estou tomando esses danos assim porque... Eu melhorei essa armadura aqui. Ela está bom para raio... Para raio não. Para gelo e fogo. Então ela está bem resistente. Ai, 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 ai. Já está chato e já sabe quanta estádia, hein. Bata-pés até o local. Olha o bicho aqui. É sério, hein. Vai com esse bicho aqui que tem que matar? Ah, provavelmente, né. Ah, provavelmente, né. É ela mesmo. Tá ousada, hein. Tá ousada, mano. Tá ousada, né. Tá ousada, deusada, deusada, deusada... Tira o bicho aqui, deusada... É uma bolha de raio, viu? Calma, não é uma flechada dessa? Uma e outra? Sem tempo para se recuperar. Vamos lá. Angelada. Agora o sangue vai embora. Eita, bugou. Que bugue. Taca, 300 e pouco que eu tirei para fechada. Já foi. Beleza, volte a Varga. Não sem antes pegar essas bobinas aqui. Cadê? Essas bobinas aqui. Apesar que eu só tenho roxa, cara. Se tem alguma aqui que eu quero. Bobina de manuseio, bobina de corrupção e furtividade. Manuseio. Esse daqui eu tenho bastante, né? Calma dessa. Atividade. Essa daqui é ruim. Calma de raio também. Beleza. A Varga aqui. Estou de lado. Do extremo frio, né? Para vir aqui com a gente. Pegar. Essa parte da ave tempestade. Estou com a peça aqui. Perfeito. Já estou com óleo de máquina nas mãos. Aqui está. Garra da ave tempestade. Vamos lá. Nunca me diverti tanto como agora. Observe e aprendê-lo aí. Só não olhe direto para as faíscas. Certo. Na verdade, tive que quebrá-la no meio. Mas o que é um bastão? Ou um galho? Uma coisa boa sobre galhos? Você pode remendá-los de volta como quiser. Foi o que fez? Essa coisa parece bem mais perigosa. Ela é mais do que perigosa. Ela é uma genuína Varga especial. Tome conta dela. Valeu, Varga. Essas três armas são obras-primas. Tá brincando? Não lembro quando me diverti tanto. Eu deveria te agradecer. Mas sou eu que vou embora com as armas, não é? Não parece certo cobrar por me dar a oportunidade de fazer o que gosto. Não diga ao papai que falei isso. Aqui. Sempre que mexo com armas, acho um monte dessas coisas. Pode ser que arrume um meio de usar. Tarefa concluída. Bem equipada. Lança-raias. Foi até tranquilo demais, né? Memorial. Bem, pessoal. Por hoje é só. Agradeço a companhia de vocês. Essa gameplay foi VaptVoot. Muito rápida. Fiquem com Deus. Se puder se inscrever no canal, é uma honra ter inscrição de vocês aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.